Todo mundo é bissexual, sim ou não? 2024, nossa lista precisou ser atualizada. Famosos da velha guarda e também da jovem guarda saíram do armário. E aí, você é bissexual, sim ou não? Nossa lista tá chegando. 50 famosos bissexuais, bloco social. Vamos lá! E aí, todo mundo é bissexual, sim ou não? Vamos começar pelo Sidney Magal, eterno rei da lambada. Era um símbolo sexual brasileiro. Homens e mulheres piravam por ele ao ouvir Sandra Rosa Madalena. Em 2024, ele resolveu se assumir bissexual, mas avisa, eu nunca fiquei com homens, só senti atração. Já Rodrigo Simons namora a também global, Agatha Moreira. Mesmo assim, em 2023, segundo ele, ele resolveu se libertar, sair do armário e contou pra todo mundo que é bissexual, que aparentemente já ficou com homens, que namora a Agatha e a vida segue. Lulu Santos, nos anos 1980, era casado com Scarlett Moon, uma pessoa super conhecida da sociedade carioca. Muito tempo se passou, até que em meados de 2018, ele resolveu se assumir gay. E muita gente diz, será que a gente não já sabia dessa história? Sim ou não? Chegamos ao Dr. Gilberto Gil, um dos cantores mais queridos do Brasil, que recentemente, em 2023, se assumiu bissexual, mas não por hoje. Hoje ele está super bem casado. Quando era jovem, ele disse que chegou sim a se relacionar com homens, não por opção, mas porque tinha um certo foguinho a mais. Chegamos a Caetano Veloso, que em um documentário para o Globoplay, ele diz que quando era jovem, sentia atração por homens e por mulheres, que essa atração sumiu depois que ele foi preso durante a ditadura militar e torturado por vários homens. Diz que depois disso, nunca mais quis nada com homens. Chegamos a Débora Seco, que começou cedinho, jovenzinha na TV Globo, e ela diz que foi lá que conheceu e teria namorado uma mulher durante um bom tempo. O tempo passou, Débora Seco casou, teve filhos, mas ela diz e eu me considero bissexual e continua linda como sempre. A gente chega a Regina Duarte, que sempre se relacionou com homens, teve filhos, família, mas nos anos 1980, deu uma entrevista para a revista Veja. Na época, ela diz que todo mundo, homens e mulheres, tem um pouco de bissexual e que é natural, é coisa que faz parte do ser humano. Chegamos então a Raul Cortez, um dos maiores atores, o vigílio de Mulheres de Areia, grande ator da TV brasileira, que também nos anos 1980, apesar de ser casado, ter filhos, naquela época ele diz que todo mundo é bissexual. E aí, você concorda com a Regina Duarte e com o Raul Cortez? Chegamos a Ludmilla, que no início da carreira, ela que era a MC Beyoncé, namorava com rapazes, até que em meados de 2019, ela resolveu assumir o relacionamento com Bruna Gonçalves, sua então dançarina. Hoje, elas estão planejando aumentar a família e diz que vem filhos por aí. Chegamos a Letícia Lima, ela que fez muito sucesso, principalmente no Vai Que Cola, e chegou também a atuar em novelas da TV Globo. No início de sua carreira, ficou mais conhecida como a namorada da Ana Carolina, cantora da MPB, mas ela também tinha namorado atores e diretores da TV Globo e do cinema. Chegamos a Anitta, que muita gente diz que é pura publicidade, que ela nunca gostou de mulher, mas ela já foi vista beijando algumas mulheres por aí, embora só tenha se relacionado, assumido namoro com homens. E aí, é marketing sim ou não? O que é que você acha? Chegamos então a Reinaldo Giannechini, que demorou mais de 20 anos para sair do armário, ele se assumiu pansexual. Pode namorar homem, mulher, travesti, o que ele tiver vontade. Recentemente, apareceu vídeos por aí nas redes sociais dele com um homem, mas o ator é sempre muito discreto e muito talentoso. Chegamos então a Anderson Miller, que é um ator super querido, famoso desde os anos 1980, foi casado com uma atriz, teve filhos, mas hoje, há quase 20 anos, está casado com um médico, Carlinhos, e segue apaixonado já há bastante tempo. Fez novela na Globo e na Record. Então, chegamos a ela, Nanda Costa, ela que é casada com a música e percussionista Lan Lan, e tem filhos. O que muita gente não sabe, é que no início da carreira, quando estava começando a ficar famosa, ela chegou a namorar alguns homens, mas hoje, o coração dela está só para sua esposa. Chegamos então a Samara Filippo, que ficou famosa em novelas da TV Globo, como Chocolate com Pimenta, e também em novelas bíblicas da Record. Recentemente, ela avisou, eu posso ficar com homens, posso ficar com mulheres, e ninguém tem nada a ver com isso, e ela também acha que todo mundo é um pouco de bissexual. Você concorda ou discorda? Chegamos a Leilani Neubart, ela que é jornalista da Globo News, e chegou a trabalhar na TV Globo, lá no Bom Dia Brasil. Ela foi casada por mais de 20 anos com um homem, se separou, muita gente dizia que ela era namorada da Simone, ou da Zélia Dunca, mas não. Ela namorou uma produtora da TV Globo, e hoje está namorando outra pessoa. Jesuíta Barbosa, no início da carreira, muita gente questionava, é gay, não é gay, até que ele resolveu se assumir bissexual. Já namorou meninas, namora um rapaz, e segue a vida por aí. Ele diz que não se importa de ser chamado de viado. O que vale para ele é ser feliz. Fernanda Souza ficou famosa na TV, em Chiquititas, do SBT, depois foi para a Globo, atuou em várias novelas, se tornou apresentadora, e muita gente acompanhou quando ela namorava, o pagodeiro Tiaguinho. O casamento chegou ao final, e hoje, ela está namorando uma mulher. Felicidades para ela. Já a Lucie Alves ficou famosa em novelas como Velho Chico, da TV Globo, e muita gente não sabia que ela era bissexual. Ela chegou a namorar uns homens, e hoje é namorada de uma produtora da TV, e segue muito feliz. Você sabia ou não sabia? Me conta que eu quero saber. Chegamos a Lucas Penteado, que fez novela na TV Globo, chegou a fazer alguns filmes, e também participou do BBB, na época do Gil do Vigor. E muita gente lembra, que ele deu um beijão no Gil, e aí todo mundo ficou sabendo. Depois que ele saiu da casa, muita gente disse que era marketing, e ele disse que não, que se tiver vontade, vai ficar com rapazes. Chegamos ao único casal da lista, Aline, Willey e Igor Hickley. Eles são casados, mas tem uma relação aberta. Eles podem ficar com homens e com mulheres. Não tem ciúme. O que vale mesmo é ser feliz, e eles seguem juntinhos e com novos filhos. Você sabia? Chegamos a Regina Braga, a mãe do ator Gabriel Braga Nunes, e a esposa do Drauzio Varela. Ela sempre se relacionou com homens, porém, ela também concorda com a Regina Duarte, e com Raul Cortez. Todo mundo é um pouco de bissexual. Sidney Magal também concorda. E você? Chegamos a Andrea Beltrão, que também faz parte dessa lista. Ela que já viveu Hebe no cinema e fez novelas como Mulheres de Areia na TV Globo, também acha que ela pode, sim, acordar um dia, se sentir encantada, desejada por uma mulher e se relacionar com ela. Isso ainda não aconteceu, mas ela acredita que pode acontecer. Anderson Leonardo é o cantor do Molejão, e muita gente lembra que em 2021 ele participou de uma treta. Ele teria um relacionamento com um funkeiro que acabou expondo para toda a mídia. O pagodeiro não negou, mas disse que foi consensual. A família disse que sempre soube. Chegamos ao Jau, que é um cantor super famoso, principalmente entre os jovens brasileiros, um sucesso da internet que lota casas de show pelo país. Ele sempre se relacionou com homens, porém, ele se assume bissexual. Pode se encantar por uma menina e chegar a casar com ela. O que vale é ser feliz. Nem em Mato Grosso, muita gente sempre teve curiosidade, desde 1973, quando eles começaram a fazer sucesso. Pois é, secos e molhados se foram, mas hoje, o cantor resolveu se assumir bissexual e que teve sim no passado um relacionamento rápido com Cazuza. Chegamos a Roberta Miranda, que demorou mais de 30 anos para sair do armário. Ela, em 2023, se assumiu pansexual. Pode namorar homem, mulher, travessi. Inclusive, ela teve um relacionamento com uma travessi antes da fama. E aí, pode ou não pode demorar 30 anos para se assumir? Chegamos à Kéfera, que é da nova geração de atrizes e também youtubers, faz muito sucesso há mais de 10 anos aqui na telinha. Pois é, ela já foi vista namorando homens e mulheres e, para essa nova geração, talvez não existam mais rótulos. Concorda ou discorda? Douglas Sampaio fez sucesso em Malhação, da TV Globo, novela bíblica da Record e ganhou a Fazenda. E muita gente que curte as novelas do Edir Macedo ficou chocado quando ele se assumiu bissexual. Ele disse que no passado já chegou sim a beijar alguns homens. E aí, pode ou não pode? Chegamos a Misha Collins, que ficou super conhecido no mundo inteiro por dar vida ao Salatiel, o anjo lá do Supernatural, do Supernatural ou do Sobrenatural do SBT. Recentemente, ele resolveu sair do armário e se assumiu bissexual. Alguns amigos que atuaram com ele por muito tempo disseram que sempre souberam. Marcelo Barros chegou a fazer várias novelas na Globo, como Zaza, Chocolate com Pimenta e era filho adotivo do diretor da TV Globo, Jorge Fernando. Ele, antes do pai falecer, se assumiu bissexual e que ninguém tinha nada a ver com isso. Ele quer ser feliz e leva uma vida longe da TV desde 2012. Gabriel Santana ficou super conhecido em novelinhas infantis, lá do Silvio Santos do SBT. Pois é. Mas em 2022, quando participou do Big Brother, ele resolveu contar para todo mundo que é bissexual. e dentro da casa muita gente percebeu que ele tinha atração por homens e por mulheres. José de Abril sempre apareceu em várias listas, como atores famosos bissexuais. Recentemente, ele negou essa informação e muita gente disse que na época que ele declarou isso, ele queria ajudar uma filha que é transexual e muita gente admira o ator, também a filha. Chegamos a Marcos Caruso, que demorou mais de 70 anos para sair do armário. Ele que está em Elas por Elas participou de Avenida Brasil, chegou a negar anos atrás que era bissexual, mas hoje namora e quase é casado com um enfermeiro Marcos. Você sabia ou não sabia? Escreve aí que eu quero saber. Chegamos a Renata Sorrá, que participou de uma peça teatral em 2023 e na ocasião ela assumiu ser bissexual. Virou notícia no país inteiro e ela resolveu negar. Bom, muita gente sempre achou que ela teria namorado a Maria Bethânia, mas isso nunca foi provado e ela se diz hétero. Bernardo Langlotte foi namorado da jornalista Glória Maria. Eles se conheceram em meados de 2010 no Copacabana Palace. O namoro acabou, ele continua como psicólogo e também ator. O cara que é super gente boa, recentemente apareceu namorando um apresentador de TV. Chegamos a John Travolta que fez sucesso desde os anos 1970 no cinema mundial e muita gente lembra. Ele foi casado com mulher e teve filhos, mas um ex-assessor dele disse que sempre soube que o ator é gay e que ele namorou um ex-piloto de avião e também tinha encontros com rapazes. Will Smith também vive a mesma situação, embora ele negando que seja gay ou bissexual, um ex-assessor também disse que tem filmagem dele namorando um outro ator e inclusive a imprensa americana sempre falou que o ator e Jada Smith tinham um relacionamento aberto. Caio Blah hoje namora a atriz Luisa Arraes, mas na mesma ocasião que Renata Sorrar ele teria dito a uma atriz que era bissexual. Existem fofocas em sites de que ele já tenha se relacionado com uma mulher trans, a sobrinha da Roberta Close. Chegamos então a Eduardo Costa, cantor sertanejo, que não se assumiu bissexual, ele se assumiu semi-gay, que é uma pessoa que gosta de mulheres, mas que gosta das mesmas coisas que homossexuais, tem vaidade, cuida da pele, cuida do cabelo, e aí? Pode ou não pode? Chegamos então a Rick Martin, que muita gente hoje o conhece por ter namorado, homens, ter casado, inclusive ter filhos, mas na época que deixou o grupo menudo, ele era conhecido como um galã, namorou várias mulheres, inclusive uma ex-miss Venezuela, disse que chegou a engravidar do cantor. Chegamos a David Bowen, um dos maiores nomes do pop rock mundial, o inglês camaleônico, que, segundo a sua viúva, ele teve um relacionamento rápido com Mick Jagger, cantor do Rolling Stones, e ex da Luciana Gimenez. Você sabia dessa sim ou não? Me conta, o cantor sempre se assumiu bissexual. Já a da Smith, a esposa do Will Smith, muita gente lembra do Oscar, daquele tapa que aconteceu lá, eles teriam um relacionamento aberto, ela já teria se relacionado com homens e com mulheres, segundo a imprensa americana. Eles não falam no assunto. Chegamos então a Tite Miller, apresentadora do Multishow, ela que já passou pela MTV, chegou a fazer até novela. Bom, ela foi casada com um homem, teve filhos, se separou e hoje está namorando uma mulher que chama é minha garota. Pode ou não pode? Vamos que nossa lista segue e chegamos a Leonardo Midiorin. Ator que ficou famoso em Malhação, Mulheres Apaixonadas, Senhora do Destino. Na época, no início dos anos 2000, ele chegou a conhecer algumas meninas, mas recentemente apareceu na mídia namorando um publicitário e muita gente, como assim? A gente não sabia que você era bissexual. A Mauri Lourenço ficou famoso mesmo, foi com terra e paixão. Ele deu vida a ninguém menos que o Ramiro. Na novela, ele se relacionou com um homem e muita gente lembra de toda essa história. Na vida real, ele se relaciona com homens e com mulheres, inclusive tinha um namoro que acabou recentemente. Bia Moreira ficou conhecida em novelinhas do SBT, mas também ficou conhecida por ter dito na cara do Silvio Santos. O dono do baú no programa Silvio Santos, questionada se ela tinha namorado, ela disse que não, que tinha uma namorada. Silvio Santos, é, ficou sem palavras. Chegamos então a Eduardo Ducec, cantor, compositor, ator, fez de tudo um pouco. Ele diz que não é gay, ele não entende essa coisa de gay. Pra ele, da geração dele, ele fica com as pessoas e não diz rótulo, não dá rótulos. Isso é invasão de privacidade. Pode ou não pode? Chegamos a Marina Lima, um dos maiores nomes do pop rock brasileiro, principalmente nos anos 1980. Ela chegou a se relacionar com alguns homens naquela época e foi casada durante mais de 10 anos com uma advogada. Recentemente se separou, mas tá aí, tá na pista. E aí? Continua linda como sempre. E aí? Gostou da nossa lista? Ficou faltando alguém? Quem ficou faltando? Me conta. Todo mundo é bissexual? Sim ou não? O que é que você acha? E aí? Tem alguém que te pegou de surpresa? Se inscreve no canal, aperta no sininho, deixa seu recado. Todo dia tem vídeo no plano social. tchau! Tchau!